Segundo testemunhas, a vítima Inocência Calegari atravessava a rua quando foi colhida pelo fluence. O impacto provocou ferimentos leves na mulher, que foi atendida no local pelos militares antes de ser levada à UPA de Francisco Beltrão. A criança de dois anos que estava com ela não se feriu, mas também passou pelo atendimento dos socorristas e foi levada para a observação médica. De acordo com a motorista do cargo, ela não percebeu as pedestres que cruzavam a via. Policiais militares foram enviados ao local do acidente e colheram as informações relativas ao caso.